Poema de Roberto Piva, do livro Paranoia, Boletim do Mundo Mágico Colégios e carros fúnebres estão desertos, Pelas calçadas crescem longos delírios, Punhados de esqueletos são atirados no lixo, Eu penso nos escorpiões de ouro e estou contente, Os luminosos cantam nos telhados, Eu posso abrir os olhos para a lua, Aproveitar o medo das nuvens, Mas o céu roxo é uma visão suprema, Minha face empalidece com o álcool, Eu sou uma solidão, nua, amarrada a um poste, Fios telefônicos cruzam-se no meu esôfago, Nos pavimentos isolados meus amigos constroem Um manequim fugitivo, Meus olhos cegam, Minha mente racha-se de encontro a uma calota, Minha alma desconjuntada passa rodando.